Muito bem, João Portuguesa, certo é português, quanto é importante que Portugal achar por aí. Olá, senhor, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, como é que é? Tudo bem. Senhor, faz favor, diga uma coisa, em quanto é de importância de imigrantes para aprender português, quando chega aqui em Portugal e procura trabalho? Pronto, Portugal é um país acolhedor, é um país que dá acessibilidade, apoio até a nível financeiro, ou que inventa novos imigrantes aqui no país, primeiramente na área comercial, que é o caso do Sr. Azize. Portugal é um país que tem algumas violências, digamos, em relação à área comercial. Somos um país extremamente ligado ao comércio, há muitos séculos, e eu penso que será um país simpático para quem queira tentar vir aqui, tentar fazer a sua vida aqui, com a família, com os filhos, quem tem. E as oportunidades aparecem, Lisboa é a maior cidade do país, temos o Porto também, que é outra cidade também interessante, temos Coimbra, que é no centro do país, e temos Farno Algarve, onde é uma parte de muito turismo. As oportunidades de emprego são boas, na perspectiva de Portugal continental, temos também dois arquipélagos, temos os Açores e a Madeira, aí, de facto, é mais difícil o mercado de emprego, a integração das pessoas é mais difícil, porque são espaços muito curtos. Aqui no nosso país, na integração europeia que nós temos, as pessoas são bem-vindas, a oportunidade de trabalho é, de facto, aquela que nós temos, que não é má, a vida aqui não é má, as pessoas são acessíveis, o português é um povo acessível, a comida é boa, o tempo é bom, em relação ao, digamos, ao continente europeu. E o que você acha, o que você acha, quando uma imigrante chega aqui e não aprende português, e procura trabalho, o que você acha? Eu acho que é difícil aprender o português.